0 20 20 200 30 30 80 80 0 80 90 91 81 E aí E aí E aí E aí é um é um e lá é é é a O que ele deu? Ele deu muito picante, desacrua sua ação, Costura-se. O que você está dizendo? Olha os olhos da cara. Não não! Tudo direito está onde está? Olha os olhos da cara. Não tem nada. Você não está sabendo. O que você está dizendo? Ele está dizendo que nem oòn. Todos os amigos precisam dizer que não conseguem pegar a mão. Nós conversamos! Nós vamos See! Nós vamos ter! Onde é a nuvem? 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 A minha é a nuvem! Gente, a gente tem que ver com Deus! Ah, não é! Uh! 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 Ah! Ah! Uh! 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 É aqui... O Robo, como eles estão a ir lá você? Eles já estли aqui embora de uma câmara hoje. Então, hein... Você já está embora? Você está a liga do vídeo? eu tomo siamo o come on fica moped a moped a moped ית caine de essa é aựcissão imensa aqui 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 сделали lá não o 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